Música Fala galera, beleza? Eu sou o João, seja bem-vindo ao canal JPGames Então amigos, hoje eu trago pra vocês a versão demo do jogo PokémDX Historicamente É um jogo de luta de Pokémon, vamos lá conferir? O jogo de luta de Pokémon, vamos lá conferir? Ok, vamos lá! Que pokémon do you want to tag for support? Eu sempre vou com a minha gut 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 Eu sempre vou com a minha gut